O acidente na BR-491 entre Varginha e Eloy Mendes deixou uma pessoa morta e duas feridas. Põe no ar. O acidente foi entre dois carros. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista de um dos veículos perdeu o controle e bateu de frente com o carro que seguia no sentido contrário. O motorista morreu na hora. No outro veículo havia duas pessoas que ficaram presas às ferragens. Um dos feridos precisou ser entubado, o outro estava consciente. Os dois foram levados por ambulâncias dos bombeiros e do SAMU para o Hospital Bom Pastor, em Varginha.